Oi gente! Hoje eu vim fazer um vídeo aqui bem vapit-vupit porque é o seguinte, eu estou fazendo dieta e eu perdi um quilo essa semana comendo porções menores e de três em três horas. E aí eu resolvi vir aqui hoje sábado para a cozinha fazer a comida da semana porque assim eu posso planejar melhor tudo que eu vou comer. Então nem sei, acho que é umas 4 ou 5 horas da tarde, eu tô a tarde inteira na cozinha e eu vou mostrar para vocês as coisas que eu fiz, vou congelar e aí durante a semana eu já tenho uma comidinha toda pronta porque para quem trabalha às vezes a gente termina comendo besteira por falta de tempo de fazer um almoço direitinho. Então eu resolvi fazer baseado naquelas porções que eu comprei, que eu mostrei no outro vídeo, eu tive a ideia de fazer e já separar por porções. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês as delícias que eu fiz. Tudo bem que meu óculos está dando um reflexo, que eu tô encharcada de suor, que eu não tô nada bonitinha, mas o importante é que vocês vejam. Vamos lá! Aqui ó, já tá tudo nas as delícias, tudo etiquetado, ó. E em alguns tem porção única, em outros tem porção dupla para mim e para aqueles. E vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz de comida. Eu fiz legumes que eu cozinhei no vapor, depois fiz um molhozinho com requeijão cremoso e dei uma leve gratinada. Fiz um rocambole de carne com recheio de peito de peru e cebola. Aqui eu tenho porções de carne moída, porque a carne moída a gente pode improvisar mil coisas, numa hora rapidinha, fazer panqueca, fazer rapidez, o que preferir. Fiz feijão preto, fiz peijão preto, fiz panqueca de carne, aqui eu fiz um frango com manga ao molho de iogurte, fiz algumas poções de arroz integral com açafrão. Aí eu fiz também feijão fradinho e um purê de banana bem temperadinho. E com isso ó, eu posso equilibrar minha alimentação e ter comida para a semana toda. Além disso, eu ainda tenho umas empadinhas de batata doce com legumes, que está aqui no forno, terminando de ficar pronto. E assim eu congelei toda a parte da semana, deixei tudo congeladinho e etiquetado. O de amanhã eu não preciso congelar, então eu já deixei aqui pronto. E foi assim que as coisas funcionaram. Eu fui fazendo a comida e a sujeira e aqui eles foram fazendo a limpeza. Vem aqui, Aquilão, reclamar. Não. Vem, Aquilão. Não vou voltar. Ele reclamou muito, que não aguentava mais lavar prato, que não aguentava mais limpar tudo. Mas se ele olhar, ele vai ter comida para uma semana inteira. Vem, Aquilão, que eu estou gravando um vídeo. Eu quero que você desceu depois, gente. Vem, Abic. Abaixa, que tu é grande. Estou revoltado. Mas tem comida pronta para a semana toda. E você não vai precisar ir para a cozinha. Uma comida em soça. Reclamou, porque eu, por exemplo, eu estava fazendo um rocambole de carne. E ele falava, não dá para botar um queijinho aí? Não dá para. Digo, Aquilão, eu estou fazendo comida light para a dieta. Então, ele fica sempre querendo enfiar uma gordicezinha no meio. Mas eu preciso de merecer. Aquilão, desliga aí, por favor, a torneira que eu estou gravando. Então, desculpa de novo, ó. Aquilão, ele tem uma triste mania de fazer barulho na hora que eu estou gravando alguma coisa. E eu nem vou tirar isso do vídeo, só para vocês verem como é. Então, é isso, gente. Foi um vídeo muito rapidinho. Eu só queria mostrar para vocês como eu estou organizando a minha comida da semana. E depois que eu ficar bem magrinha, eu vou... Eu vou dar uma porrada em Aquilis. É que você falou que eu ia ficar bem magrinha e eu não tossia aqui. Mas é isso, à medida que eu fui... Desculpa, foi sem querer. Não, essa eu fiz de propósito. Essa eu fiz de propósito, desculpa. Essa eu fiz de propósito. Linda. A medida que eu fui experimentando as receitas ficarem boas, porque foi tudo receita que eu tirei da internet. Se ficar bem legal, eu vou postar no blog, tá? Então, espero que você tenha curtido. Tenha gostado desse vídeo bem curtido. Desconsidera a minha cara de suada e de cansada. Desconsidera o chato aqui do Aquilis. Se não sou eu, o Leandro não tem bop. Nem vou dizer nada. Um beijo bem grande pra vocês. E tchau, 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 tchau. Mostra que eu estou escondido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E agora, sei.